Amor 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 Doas cadeiras que se amavam E a meia noite se encontravam Pelo cemitério os dois passeavam E jurasse amor, então trocava Sentado os dois em a driva da lousa fria A caveira apaixonada se indizia Que pelo caveiro de amor morria E ele de amor escuro ela vivia Ao longe uma coruja cantava alegre De ver os dois caveiros assim felizes E quando se beijavam então o nebre A coruja batendo as asas de diabos Mais um dia chegou de pé junto Um cadáver novo de um difunto E a caveira pra ele se apaixonou E o caveiro antigo abandonou O caveiro tomou a bebedeira E matou-se de um modo humano Por causa dessa ingrata caveira Que trocou ele por um difunto E veja o conhece de umacity O que é isso?